Fala, torcedor, beleza? Vamos nessa, então, falar de Grêmio, porque hoje começa o Campeonato Brasileiro, o campeonato mais difícil e, ao mesmo tempo, mais fácil de ser vencido de todos os campeonatos das ligas nacionais. Por que eu falo que é o mais difícil? Primeiro porque é o campeonato, pelo menos ao meu ver, que tem o maior nível de equilíbrio, tem muito time que você sabe que pode brigar por libertadores, pode brigar para não cair, está tudo muito embolado. E, ao mesmo tempo, mais difícil, porque parece que ninguém quer ganhar nunca. Olha o Campeonato Brasileiro passado. Será que, nesse Campeonato Brasileiro, a dupla Grenal tem chance, especialmente o Grêmio, ou até mesmo o Inter tem chance? É disso que a gente vai falar nesse vídeo. E eu vou falar sobre algumas coisas que me preocupam, dentro do Grêmio, especialmente, em relação a esse campeonato que está começando. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro tem algumas peculiaridades. Primeiro que, assim, parece que ninguém quer ganhar o Campeonato Brasileiro porque já começa poupando jogadores. Qualquer coisinha é motivo para poupar. Tem jogo na Libertadores, poupa. Tem jogo na Sul-Americana, poupa. A Copa do Brasil, poupa. Então, o Campeonato Brasileiro, apesar de todo mundo dizer que é o campeonato que quer ganhar, o Grêmio diz, ah, queremos ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas, chega na hora, acaba sempre poupando. E o Grêmio começa nesse domingo, às 16 horas, lá no Rio de Janeiro, contra o Vasco. O Vasco, inclusive, está descansado, né? Temos visto aqui as notícias do time do Vasco. O Vasco parece que não joga há mais ou menos um mês, né? Mas, enfim, vamos falar sobre esse jogo um pouco mais. Mas, dando enfoque, claro, no Grêmio, né? O Grêmio que joga contra o Vasco em São Januário, às 16 horas. Um estádio difícil de jogar, um estádio difícil de enfrentar um adversário, né? Como o Vasco, um adversário, assim, de bastante, digamos, tradição, né? Embora não seja o melhor momento, o Vasco vive problema aí de, talvez, político, problema com a SAF dele lá. Mas isso é uma coisa que se resolve também, né? Mas o que a gente quer dizer? O Grêmio tem que resolver alguns problemas que, eu resumo de, assim, do Vila Sante para trás, o Grêmio tem que resolver os seus problemas, tá? Primeiro, primeiro, o Grêmio tem um problema, começa o Campeonato Brasileiro. Primeiro, a questão maior é o Grêmio não pode sofrer a mesma coisa que sofreu na janela passada. Que é, o Grêmio fez na janela passada várias contratações e nenhuma deu certo. E essas contratações que deram errado acabaram fazendo falta no final. Lembrando, né? O Grêmio, ele não ganhou o Campeonato Brasileiro, não ganhou o título do Campeonato Brasileiro apenas por um ponto, né? Por Palmeiras, campeonato que se desenhava só para o Botafogo, né? O Botafogo estava disparado na frente, começou a perder, 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 perder. E aí, os outros times foram encostando e o Palmeiras acabou ganhando. Mas lembrando que o Grêmio, apesar de ter uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro no ano passado, talvez a segunda pior defesa ou a terceira pior defesa, o Grêmio, mesmo assim, sempre teve ali perto de brigar pelo título. Tanto que brigou pelo título, né? Falando do ponto de vista da matemática, brigou. Só que faltou um mísero ponto para o Grêmio ser campeão. Um mísero ponto. E a gente começa a lembrar de alguns jogos, né? Na arena, onde o Grêmio perdeu, até mesmo contra o próprio Botafogo, o Grêmio jogando bem, acabou perdendo o jogo contra o Botafogo. O Grêmio, ganhando até o final, deixou o Bragantino empatar. Então, são coisas que não podem acontecer. Na janela passada, na janela de meio de ano, que é essa que vai acontecer agora, o Grêmio contratou, por exemplo, o Bessosi, contratou o Iturbi, contratou o JP Galvão, contratou, quem mais, Rodrigo Eli, Luan, e talvez eu esteja esquecendo de algum outro. Mas já esses jogadores, já dá para ter uma ideia, dá para dar uma visão bem clara de que o Grêmio errou muito na janela passada. E isso faz com que esses caras joguem e jogando, a gente está vendo o desempenho deles em campo, daqueles que ainda estão aqui, né? Outros passaram e foram embora, já com o Iturbi e Luan, e não resolveram nada. Sendo que o Grêmio tem problemas na defesa, o Grêmio precisa contratar, mas contratar jogadores que entrem no clube e resolvam. Não pode ser aquele tipo de jogador, por exemplo, que entre para brigar por posição. Ah, para ver se você, o segundo reserva, junto com o Rodrigo Eli, ou há um volante ali para disputar posição, uma aposta. Não se faz aposta na janela da metade do ano. O Grêmio precisa de, pelo menos, não sei nem se não precisa de um goleiro, mas vamos lá, precisa de um zagueiro, um zagueiro para chegar e resolver o problema, porque a gente não tem mais a dupla de zaga Kahneman e Jeromel. A gente tem os dois, mas os dois, já o Kahneman, com visíveis problemas técnicos, já não é o mesmo Kahneman, e visíveis problemas físicos também de desgaste. E a gente não tem mais nada. A gente não tem mais nada. Não sei por que o Gustavo Nunes, não, perdão. Não sei por que o Grêmio insiste no Rodrigo Eli, sendo que a gente tem, enfim, outras opções de zaga aí. Até o próprio Natan, que é um jogador bem novo, nunca joga. Enfim, a gente tem poucas opções e ainda coloca a opção errada. Então o Grêmio precisa de um zagueiro que chegue e jogue com experiência, que chegue e tem pelo menos cinco, seis anos aí de jogar no auge. O Grêmio precisa disso. E o Grêmio precisa urgente também de um primeiro volante, que é o jogador que vai proteger esse sistema defensivo. Vai proteger esses zagueiros. Vai proteger o Gustavo Martins, por exemplo, que nunca joga, mas deveria jogar. Vai proteger o Jeromel, vai proteger o Kahneman, vai proteger os laterais. Esse é o jogador. Não acho que seja o Kaique do Juventude, embora, parece que nem vem mais, né? Mas não acho que seja o Kaique do Juventude. Além disso, esse jogador faria com que o Vila Sante jogasse na posição dele. Porque, pasmem, o Vila Sante, ele é um jogador que joga fora de posição e mesmo assim joga tudo. Bom, o que a gente pode falar sobre o Campeonato Brasileiro? Eu acho que hoje o Grêmio é candidato seríssimo a ficar no meio de tabela. Com o time que tem hoje. Com o time que tem hoje. Talvez um pouco mais, porque também não tem nenhum grande bicho-papão. Mas o Grêmio, se quiser brigar por alguma coisa mais importante no Campeonato Brasileiro, vai precisar, sim, reforçar. E o segredo do Grêmio é esse. Contratar bem na janela. Beleza? Agora quero ouvir a tua opinião. Já te inscreve no canal, deixa teu like aí. A gente vai falando no decorrer do Campeonato para saber se eu acertei a previsão. Valeu, um abraço!